Alô minha galera massa, aqui quem fala é o Teclas da Banda dos Mirindibas, fazer alguns solos aqui da dupla Mirindiba e The Newton, em homenagem ao meu pai, Eterno Mirindiba. Pra quem não sabe, ele era terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O salão tá lindo, 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 tem mulher dançando de três, Mirindiba e The Newton. Bora sim! Legendas Pedro Negri Valeu! 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 Valeu!